Boa noite. Boa noite. Revista Veja publica detalhes do depoimento do doleiro Alberto Youssef em delação premiada. Segundo a reportagem, ele afirma que Dilma e Lula sabiam da corrupção na Petrobras. Dilma diz que a revista vai responder por ato de terrorismo eleitoral. E a campanha de Aécio vai pedir investigação criminal sobre Dilma e Lula. E ainda, tiroteio em escola nos Estados Unidos deixa dois mortos e quatro feridos. E o primeiro caso confirmado de ebola em Nova York. Estudante atira em colegas dentro da lanchonete de uma escola nos Estados Unidos e depois se mata. Um dos feridos também morreu. O atirador foi identificado por testemunhas como Jalen Freiberg. Ele era aluno da escola de ensino médio Pewchek em Marysville, a 50 quilômetros de Seattle, no estado de Washington. Segundo testemunhas, ele subiu em uma mesa da lanchonete do colégio e atirou nas pessoas que estavam sentadas pouco antes das 11 horas da manhã no horário local. Um dos baleados morreu e pelo menos outras duas meninas e dois meninos ficaram feridos. Três deles foram atingidos na cabeça e estão em estado grave, segundo o jornal The Seattle Times. Mais de 1.200 jovens foram retirados da escola e levados para uma igreja. Um aluno disse à polícia que Jalen estaria bravo porque uma menina não quis sair com ele. Ela seria uma das baleadas. Os estados americanos de Nova York e Nova Jersey determinaram agora à noite que qualquer pessoa que desembarcar vinda dos países afetados pela epidemia de ebola, após ter contato com algum infectado, ficará automaticamente em quarentena de 21 dias. A medida vem em um momento de expectativa nos Estados Unidos. Um médico da Organização Médicos Sem Fronteiras foi diagnosticado com o vírus em Nova York. Ele voltou há poucos dias da Guiné, na África. Craig Spencer, de 33 anos, é especialista em emergência internacional e trabalha na Universidade de Colômbia. Ele chegou na semana passada aos Estados Unidos, vindo da Guiné, um dos três países mais atingidos pela doença. Ontem pela manhã, Spencer avisou a Organização Médicos Sem Fronteiras que estava com febre e problemas intestinais. Foi levado imediatamente para o Hospital Belleville, de Manhattan, e o teste para o vírus deu positivo. As autoridades foram a público para assegurar que já monitoram todas as pessoas que tiveram contato recente com o paciente. As autoridades de saúde confirmaram que está curada a enfermeira Nina Phan, que se contaminou ao cuidar de um paciente em Dallas. E hoje morreu no Mali, na África, uma menina de dois anos de idade, o primeiro caso da doença no país. Ela teria sido contaminada em Guiné, de onde chegou há poucos dias. 43 pessoas que tiveram contato com a criança estão sendo monitoradas. A CPI que investiga contratos da prefeitura com a Sabesp quer um novo depoimento da presidente da companhia Dilma Pena. A decisão ocorre diante do vazamento do áudio de uma reunião entre ela e o Conselho de Administração da empresa. Na gravação de agosto, Dilma Pena admite que seus superiores barraram ações na mídia para estimular a população de São Paulo a economizar água. Em nota, a Sabesp esclarece que o áudio divulgado diz respeito a uma reunião de trabalho interna e que o trecho divulgado de dois minutos foi extraído de uma maneira distorcida e fora do contexto de uma reunião que durou mais de quatro horas. O documento, assinado por Dilma Pena, termina afirmando que é óbvio o intuito eleitoreiro da divulgação da conversa há dois dias da eleição presidencial. O calor de hoje em São Paulo favoreceu para a formação de nuvens de chuva tão necessárias para reverter o quadro de estiagem. E segundo os meteorologistas, pode chover forte até domingo à noite. Vamos ver os detalhes da previsão com Luciana Magalhães. Deve chover em São Paulo neste sábado. Áreas de instabilidade vindas do centro-oeste do país se espalham pelo estado, provocando pancadas de chuva em todas as áreas. No centro-norte e oeste paulistas chove ao longo do dia. Máxima de 27 graus em Marília. E máxima de 29 graus em Ribeirão Preto e também em Araraquara. Nas demais áreas paulistas chove a partir da tarde. No litoral, temperatura amena de 26 graus. Aqui na capital, o fim de semana será de sol com pancadas de chuva a partir da tarde. Máxima de 26 e 25 graus. E na segunda, o tempo volta a abrir e a chuva para. Máxima de 28 graus. A seguir, os candidatos comentam as denúncias da revista Veja. Dilma diz que a publicação faz terrorismo eleitoral. E a Aécio defende que houve o suposto Caixa 2 na campanha petista. Até já. A coordenação de campanha de Aécio Neves, do PSDB, informou que ingressará com representação criminal perante a Procuradoria-Geral da República, a partir das denúncias publicadas pela revista Veja. A oposição vai pedir uma investigação sobre a eventual participação da presidente Dilma Rousseff e do ex-presidente Lula no esquema de corrupção na Petrobras. Segundo a Veja, o doleiro Alberto Yussef, preso desde março, revelou vários detalhes do desvio de dinheiro em benefício do PT e de partidos aliados. Parte desses recursos teria sido destinada a contas no exterior e teria havido contato este ano para uma repatriação destinada à campanha de Dilma. Segundo a Veja, em depoimento ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal, Alberto Yussef disse que Dilma e Lula sabiam de tudo. O depoimento foi na última terça-feira. Questionado sobre o nível de comprometimento de autoridades no esquema de corrupção na Petrobras, o doleiro teria afirmado. O Planalto sabia de tudo. Na sequência, a pergunta foi sobre quem seria, no caso, o Planalto. Yussef respondeu. Lula e Dilma. O doleiro não apresentou provas e nem foram pedidas. A revista diz que, nesta fase do inquérito, o que mais interessa aos delegados e procuradores é ter certeza da participação do depoente no caso, direta ou indiretamente. Yussef fez um acordo de delação premiada em troca de redução da pena. O acordo ainda terá de ser homologado pela Justiça, com base nos resultados obtidos com suas revelações. Se ele mentir, não só perderá benefícios, como terá sua pena gravada. Yussef também afirmou em seu depoimento, sempre segundo a Veja, que pagava em nome do PT mesadas de R$ 100 mil a R$ 150 mil a parlamentares aliados ao partido no Congresso. O doleiro disse que, para comprovar o pagamento deste e de outros casos, tem guardadas mais de 10 mil notas fiscais. Yussef e o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, são acusados de comandar um esquema de lavagem de dinheiro de mais de R$ 10 bilhões. Os dois foram presos em março. O doleiro continua detido no Paraná. Paulo Roberto Costa, beneficiado pelas informações que prestou na delação premiada, obteve prisão domiciliar e encontra-se no Rio de Janeiro. Ele é monitorado por meio de uma tornozeleira eletrônica. A presidente e candidata à reeleição, Dilma Rousseff, do PT, usou o horário eleitoral desta tarde para responder à denúncia publicada na revista Veja. Segundo Dilma, a revista faz terrorismo eleitoral. Dilma afirmou que a revista e seus cúmplices terão de responder na justiça pelo ato de terrorismo. Hoje, a revista excedeu todos os limites da decência e da falta de ética, pois insinua que eu teria conhecimento prévio dos malfeitos na Petrobras e que o presidente Lula seria um dos seus articuladores. A revista comete esta barbaridade, esta infâmia contra mim e Lula, sem apresentar a mínima prova. Isso é um absurdo. Isso é um crime. Dilma acusou a revista de, em todas as eleições, quando candidatos do PT aparecem à frente das pesquisas, tentar desesperadamente influenciar no resultado eleitoral. Mas, como das outras vezes e em outras eleições, Veja vai fracassar no seu intento criminoso. A única diferença é que, desta vez, ela não ficará impune. A justiça livre deste país seguramente vai condená-la por este crime. O povo brasileiro sabe que não compactuo nem nunca compactuei com a corrupção. A minha história é um testemunho disso e sabe que farei o que for necessário. Dou a quem doer toda vez que houver necessidade de investigar e de punir os que mexem com o patrimônio do povo. Em seu site, Veja respondeu a fala de Dilma. Segundo o texto, antecipar a publicação não é exceção, pois já circulou antecipadamente nas quatro últimas eleições presidenciais. Segundo Veja, Dilma centrou suas críticas no mensageiro e não no cerne do problema, que, segundo a revista, seria produzido pelos fatos degradantes ocorridos na Petrobras nesse governo e no de seu antecessor. Segundo a Veja, os fatos não escolhem a hora de acontecer e temeridade mesmo seria tê-los escondido até o fechamento das urnas. E durante o evento do PT em São Paulo, o ex-presidente Lula não comentou as denúncias de Alberto Youssef. Questionado sobre a reportagem da Veja, Lula disse que não lê a revista e que não tem opinião sobre a capa desta edição. Lula participou de um ato em apoio à candidatura da presidente Dilma Rousseff no centro de São Paulo com carreata de militantes do PT e de partidos aliados. Segundo a Polícia Militar, cerca de 3 mil pessoas estavam presentes. Lula falou rapidamente no microfone para fazer recomendações à militância petista. O presidente do PT, Rui Falcão, anunciou que o partido pediu ao TSE que impeça qualquer publicidade com a reportagem sobre Alberto Youssef, seja em rádio, TV ou outdoor, por entender que pode configurar propaganda negativa. E durante a tarde, o TSE negou eliminar pedida pela campanha de Dilma Rousseff para suspender a publicação da reportagem no site e no Facebook da revista Veja. Os petistas alegaram que a reportagem é ofensiva. A representação foi arquivada porque a lei citada não está em vigor nestas eleições. Aécio Neves, candidato do PSDB à presidência, disse que a denúncia da revista Veja é extremamente grave, já que pode indicar Caixa 2 na campanha de Dilma Rousseff. No Rio de Janeiro, Aécio falou sobre as acusações. Hoje, a revista Veja reproduz um trecho do depoimento do seu Youssef, que diz que a presidente da República, Dilma Rousseff, e o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sabiam do esquema de corrupção. É algo extremamente grave. Nós já vimos denunciando há muito tempo esses supostos desvios na Petrobras e agora tudo isso culmina com essa informação prestada pelo senhor Youssef. Aécio chamou a atenção para a indicação feita pela revista de que a cúpula da campanha de Dilma solicitou, segundo o doleiro Alberto Youssef, o repatriamento de 20 milhões de dólares para financiar a campanha presidencial deste ano. Se comprovado isso, é a confirmação de que houve operação de Caixa 2 na atual campanha presidencial do PT. Aécio também criticou a reação do PT. Infelizmente, até agora, a única manifestação do PT foi pela censura, foi pela retirada de circulação da maior revista nacional. Essa não é certamente a resposta que os brasileiros aguardam. E a pesquisa Isto É, Census, mostra a Aécio Neves em primeiro lugar. O resultado é diferente do divulgado ontem por Ibope e Datafolha, que davam Dilma Rousseff em vantagem. Levando em consideração o número total de votos, a Aécio Neves tinha no levantamento divulgado na semana passada pela Isto É, Census, 49,7%. Ele caiu pouco mais de um ponto e agora aparece com 48,1% dos votos. Dilma Rousseff subiu em relação ao último levantamento. Na semana passada, ela tinha 38,4%. Agora aparece com 40%. O número de brancos, nulos e indecisos se manteve praticamente o mesmo, em 12%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite! Fique agora com o Rony Pão no Todo Seu. E o Jornal da Gazeta, edição das 10, volta ao seu horário atual, na segunda-feira, às 10 da noite. Uma boa noite para você e um bom fim de semana. Quem são as pessoas que lutam pelo amor na cidade? Conheça suas histórias em Amor Concreto. Logo mais, 11h30 da noite. Assista agora, Todo Seu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho